E assim o Lisca dá início ao seu trabalho Que bola do Benítez Pro Rigoni, dominou no bico da chuteira Trouxe pro pé direito, bateu GOOOOOOOL 1, 2, 1, 1, 1 1 pro São Paulo 0 pro Vasco, Rigoni Faz mais um, ele chegou chegando 6 gols, 4 passes pra gol 12 jogos pelo São Paulo Casão